A partir de agora eu vou ter que mandar A partir de agora o Cris que vai mandar Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Vai começar o que as minas joga que os amigos vai sarrar Se apaixonou fazer o que falei pra tu Não se envolver o romance e deixar de lado Nós só vamos foder não ser o teu namorado O Crisfonte do Funk, o Crisfonte do Funk Ele vai te dar-lhe o papo Nós só vamos foder não você o teu namorado Nós só vamos foder não você o teu namorado O Crisfonte do Funk, ele vai te dar-lhe o papo Nós só vamos foder não você o teu namorado DJ Crisfonte do Funk, solta a putaria porra A partir de agora eu vou ter que mandar A partir de agora o Crisfonte vai mandar Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Toda as minas joga que os amigos vai sarrar Vai sarrar Vai sarrar Vai sarrar Se apaixonou fazer o que falei pra tu não se envolver O romance deixa de lado Nós só vamos foder não você o teu namorado O Crisfonte do Funk, o Crisfonte do Funk Ele vai te dar-lhe o papo Nós só vamos foder não você o teu namorado Nós só vamos foder não você o teu namorado O Crisfonte do Funk, ele vai te dar-lhe o papo Nós só vamos foder não você o teu namorado DJ Crisfonte do Funk, solta a puta e a porra Faltar putaria, 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 porra Obrigado.